MÚSICA 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 Você pode achar dinheiro com dinheiro Amor, amor, é daqui de both of your heart Amor, amor, é daqui de both of your heart Aliranzu, alishavisiwi Aliranzu, yo-yo, alishavisiwi Aliranzu, labu shava, malala, ela, yo-yo A Lira Mzula Gujavaima, Lela Ela Yeyo The love of money is dressed sometimes in fusion The love of money is dressed sometimes in life A Lira Mzula Gujavaima, Ita Bohele La Sigurima A Lira Mzula Gujavaima, Ita Bohele La Sigurima A Lira Mzula Gujavaima, Ita Bohele La Sigurima A Lira Mzula Gujavaima, Ita Bohele La Mzula Gujavaima, Ita Bohele La Mzula Gujavaima, Ita Bohele La Sigurima A Lira Mzula Gujavaima, Ita Bohele La Sigurima, Ita Bohele La Mzula Gujavaima, Ita Bohele La 마음 Se que você não conhece, se não conhece a Zéneca. Tu teus, tu ternas? Tu teus, tu BU? Tu teus, tu teus, tu ternas? Tu teus, tu tus, tu teus, tu teus. Tu teus, tu teus, tu ternas? Tu ternas contigo semero, Tu ternas contigo semero que o tome o meu amor. O amor é um problema O amor é um estresse 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 O amor é um estresse